Música Pra de mim você gostar Eu pedi pra você olhar pra mim Vou pedir, pedir pra mim você olhar Vou pedir pra você gostar de mim Vou pedir, pedir pra de mim você gostar O meu sonoreio O sonoreio de mar O passarinho me disse, menina Que você ia chegar E sei na minha cabeça E o meu amor assim De sandália de cor A roupa branca de brilho Corre como corre o rio Leva o água doce pro mar Deu saudade, matadeira Deu vontade de te amar Deu vontade, matadeira Deu vontade de te amar Eu não pedi pra você olhar pra mim Vou pedir, vou pedir pra mim você olhar Eu pedi pra você gostar de mim Vou pedir, não pedi pra de mim você gostar Eu não pedi pra você olhar pra mim Vou pedir, não pedi pra mim você olhar Eu não pedi pra você gostar de mim Eu não pedi, não pedi pra de mim você gostar Bom, menino, moço bonito Moço bonito, vem cá Meu coração anda aflito Ah, bate, bate, quer saudar O vento levou meu destino O vento levou meu destino Pra compreender o mar Seu cheiro me alucina Que você tem Vai me matar Me joga na areia do rio Me joga na beira do mar Ai, ai, meu menino, bateia Bateia, vamos batear Ai, ai, meu menino, bateia Bateia, bateia, vamos batear Bateia, bateia, vamos batear Oi, bateia, bateia, vamos batear Ai, ai, meu menino, bateia Ai, meu menino, bateia, vamos batear Eu não pedi pra você olhar Pra mim, não pedi, não pedi Pra mim você olhar Eu não pedi pra você gostar de mim Não pedi, não pedi Pra de mim você gostar Eu não pedi pra você olhar Pra mim, não pedi, não pedi Pra mim você olhar Eu não pedi pra você gostar de mim Não pedi, não pedi Pra de mim você gostar Obrigado.